Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Valor a 2 e depois de algumas férias estamos de volta com conteúdos voltados ao universo das criptomoedas. Tudo bom, Cintia? Tudo bem, Dan. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Valor a 2. Que alegria voltar aqui a ter esse contato com o pessoal que curte, que assiste aí o nosso canal. A gente tirou uns dias realmente para dar uma descansada, que a gente acabou mais cansando do que descansando nessas férias, mas a gente aproveitou bastante essa semaninha que a gente ficou fora. E hoje a gente está aqui é para voltar aqui para o mercado cripto e colocar as nossas atenções em cima da Dogecoin. Exatamente, pessoal. Dogecoin, que é queridinha do Elon Musk, várias vezes ele falou que ia colocar ela como método de pagamento do Twitter, sempre falava alguma coisa, dava aquelas tweetadas, esse criptoativo subia. Eu não curto muito bem esse criptoativo, não gosto muito, tem algumas ressalvas. A Cintia já curte, né? Diz que ela tem alguns fundamentos. Para mim, ela é mais uma memecoin. Enfim, né? Cada um com o seu cada um, não é não, Cintia? É isso aí. Por que que eu tenho... Agora vou ter que dar os meus argumentos aqui, né? Por quê? Porque, diferente do que todo mundo pensa, que ela é só uma memecoin, não. Ela tem toda uma infraestrutura por trás dela, ela tem uma blockchain própria, Ela tem muitos fundamentos, mas que, realmente, é o que leva à desconfiança de algumas pessoas, inclusive do Dan, é justamente essa questão de ela ter sido criada como uma forma de sátira ao próprio Bitcoin. Pois é, Cintia. E não estamos falando desse criptoativo à toa. Nessa última semana, ela registrou um recorde de novos endereços, e isso pode implicar em várias situações, tanto positivas quanto negativas, e é nesse vídeo que a gente vai comentar essas situações. Então, antes da gente prosseguir, é bom deixar claro que esse vídeo aqui não é recomendação de compra, muito menos venda. Cada um é responsável pelos próprios investimentos. E, Cintia, antes de colocar essa reportagem, são duas reportagens, na verdade, que falam sobre isso, né? Eu vou colocar aquele gráfico que eu sempre coloco, que é o de medo e ganância, né? Só para a galera entender e saber como está na atual conjuntura. Então, olha só, pessoal, 61%, que significa ganância, não é ganância extrema, deixa eu colocar em português aqui, rapidamente, que está entre 50% a 74%. Agora eu vou colocar aqui para a Cintia falar sobre essa reportagem, que eu achei muito interessante, que é essa daqui, só um minutinho, quem sabe faz ao vivo, reportagem do The Crypto Basic. Está contigo, Cintia? Vamos lá. O que essa reportagem do The Crypto Basic fala? Que a Dogecoin atinge um recorde histórico em novos endereços. E a pergunta que fica é, o preço seguirá esse aumento de endereços? Porque quando a gente fala de aumento de endereços, a gente pode estar, sim, falando de mais pessoas interessadas no criptoativo. Então, o que a matéria diz? Que o número de endereços recém-criados na rede do Dogecoin atingiu um recorde no dia 29 de janeiro. Ontem, que nós estamos gravando aqui no dia 30. De acordo com dados da IntoTheBlock, os usuários criaram 247 mil novos endereços da Dogecoin, superando o recorde de 160 mil endereços estabelecidos em 2014, na época que a criptomoeda foi lançada. Pois é, Cintia. Então, eu vou até colocar aqui, aproveitando, já que estamos falando sobre isso, de um Twitter que essa reportagem referenciou, tá? Que é esse daqui. E eu vou deixar para você também comentar com o pessoal, tá bom? Esse analista especializado em Dogecoin, do perfil Ali Shards, ele deixa claro que a rede Dogecoin está testemunhando um aumento notável no crescimento, com novos endereços aumentando impressionantes 1.100% na semana passada. Somente no dia 29 de janeiro, 247 mil novos endereços foram criados, que é o que a gente tinha comentado, marcando um recorde histórico. Essa tendência de alta é sustentada pela expansão da rede e poderá, em breve, refletir positivamente nos preços da Doge. Aí, logo abaixo ali, ele coloca o gráfico do aumento do número de endereços ativos. E aí, nós podemos ver, assim, um aumento exponencial ali, na data de ontem, dessas criações de novos endereços, né? Pois é, Cintia. Atualmente, nós não tivemos um aumento significativo de preços que acompanhasse, na verdade, essa alta do número de endereços. Então, deveria ser proporcional, né? Não aconteceu, mas ele acredita que futuramente isso poderá vir a acontecer. Claro que a gente está também testemunhando alguns fatos interessantes, pelo menos no ano de 2024, que foi o ETR do Bitcoin, teremos também aí o halving do Bitcoin, que pode levar a grande maioria, pelo menos as principais criptomoedas, para cima também, caso o Bitcoin suba, que eu acredito que ele vá subir, né? Mas tem também um fato interessante que eu gostaria de comentar, aliás, eu gostaria que a Cintia comentasse também, que é do site IntoTheBlock, que mostra um fato bem interessante, que é sobre a quantidade de pessoas, titulares que tem Dogecoin, que estão posicionadas nesse momento, que estão ganhando dinheiro com esse cripto ativo. Então, Cintia, você pode analisar para a gente essa quadrícula aqui, por favor? Sim, neste momento nós estamos falando que dos detentores que possuem, neste momento, Dogecoin, 51% deles estão ganhando dinheiro nesse momento, e 38% não estão ganhando dinheiro. Se nós olharmos ali, 66% dos detentores, eles têm a Dogecoin por mais de um ano, ou seja, tem duas, a gente sempre fala que tem duas explicações para isso, tem as pessoas que estão roldando, estão lá mais de um ano, e tem as pessoas que estão compulsoriamente aguardando que haja uma subida nos preços, por quê? Porque compraram na alta e não querem sair no prejuízo. Então, essas pessoas, elas ficam ali aguardando por mais tempo. E aí, até pegando o gancho, dando o que você estava falando, referente ao aumento de preços, teve sim, na última semana, principalmente ontem, um aumento significativo de detentores, porém, nós estamos vindo de uma semana em que o mercado tem apresentado quedas não tão significativas, mas sim, a gente teve uma queda de mais de 5% no Bitcoin na última semana, que voltou aí aos poucos a se recuperar. Então, talvez, esses novos endereços, eles estão num processo de preparação para uma alta do mercado. E eles aproveitaram esse momento de uma pequena queda aí, para que eles pudessem se armar, vamos falar entre aspas... Se ajustar, né? Se ajustar, exato, para esse momento esperado de alta do mercado, que é a expectativa que todos têm com o halving do Bitcoin. é que o Bitcoin sendo se elevando, todo o mercado acompanha. Eu não vou compartilhar uma tela aqui, só vou falar para as pessoas que estão assistindo a gente, alguns dados interessantes, já que estamos tocando no assunto de alta da Dogecoin. Mais precisamente, no dia 8 de maio de 2021, aproximadamente 3 anos atrás, a Dogecoin teve o seu all-time high. E se a gente levar em conta esse último all-time high, esse all-time high, na verdade, o full dele, para agora, nós temos uma correção de 89%. Então, cria-se muita expectativa em relação a esse cripto ativo. Só puxando também, fazendo mais um gancho, a Shiba Inu também está com esse mesmo percentual de correção do seu último all-time high também, que é de aproximadamente 90%. 90% da Shiba Inu e 89% da Dogecoin. Vamos torcer que elas voltem, ultrapassem seu all-time high, né, Cíntia? Exato. E aí, assim, lembrando que a Dogecoin, ela foi criada como uma sátira do Bitcoin, e a Shiba Inu foi criada como uma sátira da Dogecoin. Sim. Então, assim, espera-se que uma vá acompanhando o movimento da outra, né? Então, apesar de diz a lenda, quem investe em Dogecoin não investe em Shiba Inu e vice-versa. Mas eu não acredito muito nisso. Até porque o importante é diversificar, né? Não custa nada, de repente, um pouquinho de cada uma aí, né? Mas, logicamente, vai de cada um, né, pessoal? Então, é isso aí. Voltamos de férias, das férias, com bateria total, recarregadíssima, e vamos trazer conteúdos da melhor forma possível, em primeiríssima mão para todos vocês. Não é não, Cíntia? Com certeza. Aproveita se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí o conteúdo, compartilha com o maior número de pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância para vocês e comenta nesse vídeo se você tem Dogecoin e quais são as suas expectativas. Não perde, não deixa para depois, compartilha para a gente ficar sabendo aí a sua opinião, que é muito importante para nós. E para chegar mais ainda, pessoal, vamos fazer o seguinte, um desafio. Coloquem aqui embaixo qual a melhor memecoin. Se é Shiba Inu, Dogecoin, Baby Dogecoin, a gente quer saber o que vocês estão pensando, o que passa na cabeça de vocês e principalmente nas carteiras, né? O que vocês estão investindo, tá bom, pessoal? E é isso aí. Muito obrigado e sucesso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Sucesso. E aí